Item de número 9, processos 485000003372017, dígito 69, 485000003592017, dígito 29, 485000003602017, dígito 53, 485000003612017, dígito 06, 485000003622017, dígito 42, 485000003632017, dígito 97 e 485000003642017, dígito 31. Avaliação dos relatórios de acompanhamento trimestrais das distribuidoras designadas relativos ao cumprimento dos planos de prestação temporária do serviço de distribuição no primeiro trimestre de 2017 e análise da proposta de plano de prestação temporária para o interior do estado de Roraima. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em razão da não renovação das concessões, a Eletrobras Distribuidora Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Alagoas, Piauí e Companhia de Identidade do Amapá foram designadas pelo Poder Concedente para prestar serviço de distribuição até a conclusão do processo de licitação para a contratação de um novo concessionário. E a Lei nº 13.360 permitiu que a licitação fosse associada a transferência do controle da distribuidora designada. Em conformidade com o disposto da Resolução Normativa 748, as distribuidoras designadas devem encaminhar o relatório trimestral para acompanhamento das execuções das ações e da obtenção dos resultados previstos no plano de prestação temporária do serviço de distribuição. Em 10 de janeiro de 2017, foi solicitada a inclusão dos relatórios trimestrais e das informações relativas às compensações por violação dos limites de qualidade referentes à continuidade do serviço e ao nível de intenção em regime permanente para a realização de investimento na área de concessão, conforme o artigo 5º desta mesma resolução de nº 748. Em 23 de maio de 2017, a Diretoria da ANEL aprovou os planos de todos os distribuidores designados. Em 7 do quadro de 2017, a empresa distribuidora Roraima encaminhou a proposta de plano de prestação temporária do serviço de distribuição no interior do estado de Roraima e foram recebidos ainda os relatórios de avaliação de desempenho alcançado pela distribuidora designada no primeiro trimestre do ano de 2017. Em 8 de janeiro de 2017, as áreas da ANEL, juntamente com os assessores da Diretoria, analisaram os referidos relatórios, bem como a proposta do plano de prestação temporária para o interior do estado de Roraima. Ato contínuo, o assunto foi submetido à deliberação de diretoria e colagiada. Em 26 de janeiro de 2017, foi designado por sorteio relator da matéria e o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, compulsando os autos dos processos inteiros, verifico que a recomendação constante na nota técnica 8, conjunta da SD, SCT, SFF, SFE e SRD, merece ser acolhida, se não vejamos. Quanto às qualidades e informações emprestadas à ANEL, de fato, observa-se que, à exceção da EDPAU e todas as demais distribuidoras designadas, apresentaram relatórios de acompanhamento trimestrais que não estão em conformidade com a Resolução 748, não tocando a qualidade das informações prestadas à ANEL. Dentre elas, destaca-se, primeiro, a falta de informações relativas às compensações por violação dos limites indicadores de continuidade individuais, a falta de detalhamento do andamento de todas as ações, mês a mês, dos percentuais de execução física acumulados previstos e realizados no período, inconsistente na contabilização das despesas, falta de informação acerca dos custos operacionais e também a falta de informação em respeito de ações para redução de perda. O caso mais relevante, que merece registro, é referente à EDCE, que apresentou uma série de fatores não conforme como se segue. Primeiro, o relatório encaminhado não foi atestado pelo Conselho Fiscal da Empresa. Segundo, todos os indicadores da distribuidora não detalham as ações que estão sendo tomadas e não apresentam andamentos, metas, valores realizados, etc. Três, a empresa não incluiu no relatório de informações relativas às compensações solicitadas por meio do ofício circular número 2 da SRD-SFF. E quatro, caso indicadores dos custos operacionais, a empresa replicou o par do relatório da ID Piauí com texto, dados e gráficos que sequer se referem à CEA. Quanto à inadimplência setorial, em relação a esse item, observo-se que as empresas EDC, Cássio, Alagoas, Amazônia e Piauí apresentaram redução da inadimplência e o compromisso do gestor para a coquitação integral das dívidas. Já para as empresas EDCE e de Rondônia, verifique-se que vem apresentando um aumento crescente de sua dívida intracetorial. A EDCE apresentou, em relação ao trimestre anterior, um aumento de 98%, o que corresponde a um montante de R$ 154 milhões, sendo que o trimestre analisado, o aumento mensal médio da inadimplência foi da ordem de R$ 51 milhões. A EDCE e de Rondônia apresentou, em relação ao trimestre anterior, a dívida aumentou em 4.150%, passando de R$ 12 milhões em dezembro de 2016 para R$ 510 milhões em março de 2017. Especificamente em relação à EDCE e de Rondônia, os argumentos apresentados para justificar o aumento da inadimplência sobre o forão. Houve apenas reconhecimento parcial pela ANEL dos custos do sistema isolado, referente ao suplemento do combustível do G16. A falta de certidão positiva impediu a liberação dos créditos da CCD, firmado com o gestor do fundo CC, para cobertura do parcelamento da dívida, junto à Petrobras, num montante de aproximadamente R$ 150 milhões, não tendo sido incluído esse valor no orçamento de 2017. Não houve liberação desse recurso para a distribuidora, que ainda assim continua arcando com os custos por meio de recursos próprios. E também a passar do fator corte sobre o subsídio de CCD, de R$ 5,3 em R$ 16 para R$ 11,6 em R$ 17. E o aumento do valor do PLD no exercício tem causado impacto direto do valor a receber pela distribuidora, tendo em vista que a empresa é responsável pela liquidação do contrato da Termo Norte, junto à CCE, junto ao custo esse que está incluído na composição do CGT. Em relação à ED Roraima, que tem a Eletronorte como única corredora constando o cadastro de nada de emprego da ANEL, constata que, apesar da distribuidora afirmar ter negociado a dívida junto à Eletronorte, se comprometendo ao pagamento de R$ 10 milhões mensais até dezembro de 2017, o restante em 2018, todavia ainda não houve comprovação dessa informação e nem a retirada do apontamento do cadastro de nada de emprego. Quanto às perdas de energia, no tocando às perdas, ressalto-se que as empresas ED Acre, ED Piauí e ED Roraima apresentaram valores dentro do limite estabelecido pela ANEL. No caso da CCE, apresentou no primeiro trimestre uma piora de indicadores de perda, havendo uma inversão na tendência de melhora que havia sido obtida até o final de 2016, conforme o gráfico 1, nós podemos observar aí que teve uma piora bastante acentuada. Da mesma forma, observa-se que os dados da perda da ED Rondônia, que as ações implementadas pela empresa não estão sendo suficientes para garantir uma melhora do nível de perdas que vem apresentando pioras consecutivas, conforme o gráfico a seguir. Então, a empresa não tem tomado nada de medidas fortes para reverter essa situação. E, conforme verifico no gráfico 3, a ED Amazonas não tem conseguido obter uma tendência de melhora nos indicadores também de perdas. Embora somente o indicador de margem tenha extrapolado a meta prevista pela empresa, observa-se que não há tendência de convergência para os meios subsequentes. E, por fim, registra-se que a ED Alagoas também não tem conseguido, com êxito, a melhora no indicador e apresentando piora sucessiva, conforme pode ser observado no gráfico 4. Então, nós temos essas quatro empresas em uma situação bastante ruim. É importante ressaltar que a empresa já foi advertida contra a trajetória dos níveis de perdas no quarto trimestre a 16, no caso da Alagoas. E, assim, apresentou ações que possuem potencial para reverter esse quadro. Entre elas, destaque. Inspecionar 140 mil unidades consumidoras, recadastrar a iluminação de 102 municípios, telemedir 5.017 unidades consumidor de baixa tensão, substituir 2.280 medidores obsoletos, regularizar 900 clandestinos, recadastrar 1 milhão de unidades consumidor e entrar em operação a linha de distribuição Delmiro Olho d'Água, além de realizar um recalho em 45 mil medidores até junho de 2017. No que tange os custos operacionais, as distribuidoras ED Cássio, ED Acre, ED Piauí e ED Alagoas tiveram seus custos operacionais considerados dentro do limite do PMSO, com e sem provisões. Observem-se que parecem empresas EDCEA, Amazonas, Rondônia e Roraima, que todos apresentaram o valor de PMSO superior ao limite estabelecido pela ANEL. Dentre elas, destaque a ED Rondônia e a ED Roraima, cujos valores de PMSO extrapolaram o limite estabelecido em 42,39% e 34,92%, respectivamente, conforme mostram os gráficos 5 e 6. Por fim, especificamente em relação à ED Amazonas, verifique que o custo do PMSO tem 312 milhões, contra o limite de 227 milhões, e para o PMSO, sem previsões, o valor sem as despesas de arrendamento, citadas somas de 227 milhões, contra o limite de 192 milhões, ou seja, uma diferença de 37% e 18%, respectivamente. Apesar da ED Amazonas relatar que pode ocorrer outras incongruências contábeis e que o reenvio do BMP poderia resultar em indiferenças como as apresentadas, entretanto, a análise realizada nas informações gerenciais repassadas pela designada no âmbito do processo em tela, permite inferir que a diferença se manterá apenas em razão das despesas de arrendamentos e aluguéis. Quanto aos indicadores de continuidade DEC-I e FEC-I, em cumprimento a esses indicadores, verifique que, com exceção da EDA e a ED Rondônia, todos os demais distribuidores estão apresentando uma trajetória decrescente em relação aos limites estabelecidos. Observe que a EDA e a Rondônia vinha apresentando indicadores de continuidade interna com tendência de queda, entretanto, essa tendência se verteu no primeiro trimestre de 2017, conforme o gráfico a seguir. Então, a empresa estava melhorando e voltou a piorar de novo. A situação mais crítica em relação a indicadores de continuidade é da EDA, que já foi advertida com base nos dados do quarto trimestre de 2016 sobre a situação dos indicadores DEC-I e FEC-I. Observe-se que, para os dados referentes ao primeiro trimestre de 2017, a empresa, novamente, não cumpriu os valores projetados no plano de prestação temporária de serviços para o DEC-I e o FEC-I. Então, um valor bastante superior ao que estava previsto. E é importante ressaltar também que a empresa não apresentou detalhamento do atendamento de todas as ações, mês a mês, com os percentuais de execução física acumulado e previsto realizado para o período, o que dificultou a análise. No período da revisão dos limites de perda da EDA e Rondônia, essa solicitou a revisão do limite global de perdas de energia a ser alcançada no final do período de designação de 24,62 para 27,81 da energia injetada. Preliminarmente, registra-se que, conforme já exaustivamente analisado no processo Intel, no caso da EDA e Rondônia, o limite de perdas técnicas e não técnicas definido no fim do ano de 2017 foi de 24,62% da energia injetada, uma média móvel de 12 meses. E o atingimento dos limites propostos traz uma série de benefícios aos consumidores, como o potencial de redução de tarifa, redução de despêndio contra o consumo de combustível, além de ser imprescindível para viabilizar a solução definitiva da contratação de um novo concessionário, uma vez que a insustentabilidade e a economia financeira das concessionárias se explica em grande medida pelas perdas de custos operacionais. Nesse contexto, se situa o monitoramento diferenciado da distribuidora designada, no qual a escolha dos indicadores monitorados busca uma relação de compromisso entre a continuidade ou adequação do serviço no curto prazo e a contratação de um novo concessionário que será responsável por dar continuidade à adequação do serviço médio e longo prazo. E, nesse sentido, uma flexibilização dos limites de perda só deve ser concedida se tiver presente algum fator exógeno que torne o referencial inalcançável, independente da gestão distribuidora. Contudo, avaliou-se, no decorrer do processo, em tela que o estudo encaminhado pela ID Rondônia não demonstrou qualquer alteração das condições para o combate de perda como fatores exógenos que justificasse a alteração do limite de perda. Por oportuno, observa-se que também que as demais causas apresentadas pela ID Rondônia dependem da sua gestão e não justificam a revisão dos indicadores que já havia visto que são fatores gerenciáveis. Primeiro, a redução de equipes de inspeção por restrição financeira. Segundo, atraso de obras de subtransmissão e distribuição de energia elétrica. Terceiro, fracasso do processo licitatório para arrecadastramento de unidade consumidora. Quarto, recuperação de energia abaixo do esperado no plano para consumidor de alta e baixa tensão. Quinto, atraso do processo de contratação do serviço para arrecadastramento dos pontos de iluminação pública. Sexto, quantidade e irregularidade detectada no consumidor telemedido do grupo A abaixo do esperado. E seis, sete, atraso na telemedição dos consumidores do grupo B. Por fim, é importante destacar que a própria ID Rondônia apresentou em junho de 2014 um valor de perda inferior ao exigido de 22,59 contra 24,62. E mesmo que fosse concedida a flexibilização proposta pela empresa, a mesa já estaria descumprindo os novos referenciais. Assim, não merece ser acolhida as justificativas da ID Rondônia para a revisão do limite global de perda de energia e para fins de monitoramento deve ser mantido referenciais de perda definindo a resolução de 2.184. Quanto à indenização pela incorporação de rede particular da ID Rondônia, a diretoria da NEL solicitou a inclusão do plano de prestação temporária de serviços de distribuição um cronograma mensal de pagamento a ser feito durante o período de designação em decorrer do descumprimento do espaço de 1941 de 15. Assim, a ID Rondônia se comprometeu a realizar a indenização na ordem de 27 milhões ao longo de 17, conforme essa tabela abaixo. Apesar do novo compromisso assumido, observa que no registro das reuniões mensais de acompanhamento da resolução do referido plano e em seu relatório de acompanhamento referente ao primeiro trimestre de 17, que a empresa tem demonstrado desempenho aquém do esperado, não tendo realizado os pagamentos relativos à rede particular no mês de janeiro, fevereiro e março, exceto quando a decisão judicial determina o pagamento. Assim, constato que a ID Rondônia tem reiteradamente descumprido os compromissos firmados para a realização das indenizações devido aos ex-proprietários que tiveram as suas redes de distribuição incorporadas no sistema da distribuidora, conforme prevê a lei a resolução 2.29.2006. Quanto à proposta do plano de prestação de serviços no interior do estado de Roraima, esta apresentou a proposta do plano de prestação temporária no interior do estado de Roraima em virtude da incorporação da SER, ocorrendo em 1º de janeiro de 17, cuja área de concessão incorporada não havia sido considerada no início do período de designação. E dentro desse contexto, constato que não foram estabelecidos os parâmetros de acompanhamento que a contemplassem a área incorporada pela ED Roraima. E também não seria possível haja visto que os dados e informações origem da antiga área de concessão da SER quando existentes são precários. Ademais, segundo o plano proposto, a sua viabilidade depende do recebimento de uma subvenção da ordem de R$ 108 milhões, motivo pelo qual a empresa afirma ter encaminhado o plano ao Ministério de Minas e Energia. Considerando que não é possível o estabelecimento de métodos específicos para atendimento do interior do estado, entendo que é necessário acompanhamento de um plano específico, mas não somente um recalco do valor da remuneração adequada da empresa, de modo a incorporar na antiga área de concessão da SER, assunto que está sendo avaliado no âmbito da SFF. Por fim, pelo exposto dos itens 2.1 a 2.8, ratifico as conclusões apresentadas na nota técnica número 8, que são a SEA apresentou relatórios sem atesto do Conselho Fiscal, sem o devido detalhamento das ações em andamento e com informações faltantes. Vem apresentando um aumento crescendo na sua dívida intracetorial, tem apresentado níveis crescendo de perda, apresentou o valor do PMSO sem provisões 3% acima do limite estabelecido pela ANEL e PMSO sem provisões dentro dos limites. Apurou indicadores DEC e EFEC inferiores aos limites estabelecidos pela ANEL. A IDEA que precisa melhorar a qualidade das informações constando no relatório tem reduzido a sua inadimplência setorial, vem reduzindo seus níveis de perda. Apresentou um PMSO sem provisões dentro do limite e um PMSO com provisões 3,9% superior ao limite estabelecido pela ANEL. Também apurou indicadores DEC e EFEC muito superiores ao limite do propósito. Porém, a empresa tem apresentado ações para reverter a tendência de piora do FEC e que provavelmente contribuirão para a melhora do DEC e nos próximos meses. A IDEA Alagoas precisa melhorar a qualidade das informações constantes no relatório. Tem reduzido sua inadimplência setorial, embora esteja com elevado nível de perda. Vem apresentando ações com possibilidade de reversão de tendência e piora. Apresentou um valor de PMSO sem provisões dentro do limite e PMSO com provisões 1,68% acima do limite estabelecido pela ANEL. E apurou indicadores DEC e EFEC inferiores ao limite estabelecido pela ANEL. A IDEA Amazonas precisa melhorar a qualidade das informações constando o relatório de contabilização da empresa informado do BMP. Tem reduzido sua inadimplência intrasetorial e não tem conseguido reduzir as perdas. Apresentou um PMSO com e sem provisões, respectivamente, 37% e 18% acima dos limites, embora a diferença possa ser menor devido a eventuais inconsistências contábeis. E apurou indicadores DEC e EFEC que estão dentro dos valores projetados pela empresa, mas no mês de março apresenta piora. A IDEA Piauí tem reduzido a implência setorial, apresenta níveis de perda melhores a cada mês, apresentou valor de PMSO sem provisões dentro do limite e PMSO com provisões 1,16% acima do limite estabelecido pela ANEL. E apurou indicadores DEC e EFEC com tendência de melhora. A IDEA Rondônia apresentou um relatório sem o devido detalhamento das ações em andamento e com informações faltantes. Vem apresentando um aumento crescendo em sua dívida intrasetorial, tem tido um aumento nos níveis de perdas a cada mês, apresentou um valor de PMSO sem previsões dentro do limite e com previsões 42,39% acima do limite estabelecido pela ANEL. Apurou indicadores DEC e EFEC que fecharam o trimestre com tendência de piora e tem descobrido o cronograma de pagamento e indenizações pela incorporação de redes particulares constante do plano de prestação temporária. Quanto ao pedido da distribuidora pela alteração de limite de perda em termos pela sua improcedência. E por fim, a IDEA Rondônia precisa melhorar a qualidade das informações constante do relatório não tendo conseguido reduzir isso ainda na imprensa setorial, mantém níveis de perda inferiores ao limite estabelecido pela ANEL, apresentou o valor de PMSO acima do limite estabelecido pela ANEL sendo 0,2% superior quando consideradas as provisões e 34,92% quando sem previsões e apurou indicadores DEC e EFEC inferiores ao limite estabelecido pela ANEL. Quanto ao propósito do plano de prestação temporária para o interior do Roraima, considerar que não há indicadores fidedignos a serem monitorados em termos que não haver necessidade de um plano isolado, mas tão somente da consideração dos valores de empréstimo da necessidade de recurso para atendimento ao interior do Estado. Assim, a figura é pertinente a colher as recomendações apresentadas no sentido de advertir a exceção da IDP e as distribuidoras designadas em relação ao cumprimento dos planos de prestação temporária de serviço de distribuição no primeiro trimestre e de negar a proposta de prestação temporária de Roraima. Então, pelo exposto, considerando que quando os processos em tela, voto por, primeiro, advertir a CEA quanto a qualidade da informação prestada à ANEL não montando as dívidas intrasetorais registradas em um indicador de perdas realizado. Advertir a IDACRI quanto a qualidade de informações prestadas à ANEL, advertir a IDALACOAS quanto a qualidade de informações prestadas à ANEL, advertir a IDACRI Amazônia quanto a qualidade da informação prestada à ANEL no relatório trimestral do BMP e aos indicadores de perda PMSO e PMSO com e sem provisões realizadas. Advertir a ID Rondônia quanto a qualidade de informações prestadas à ANEL ao montando de dívidas intrasetoriais registradas aos indicadores de perda continuidade de PMSO com provisões realizadas, bem como o descumprimento do cronograma de pagamento de indenizações referentes à incorporação de redes particulares. Advertir a ID Rondônia quanto a qualidade de informações prestadas à ANEL ao montando de dívidas intrasetoriais registradas e elevado valor de PMSO sem provisões. Negar o pedido de alterações de perda para a ID Rondônia e também declarar desnecessário acompanhando o plano de prestação temporária específico para atendimento ao interior do estado de Roraima, uma vez que não é indicador fidedigno para seu acompanhamento é o voto. Em discussão. Bem, aqui, acho que vale a pena enfatizar, ressaltar o trabalho que está sendo feito para aquele grupo construído pela ANEL de acompanhamento bem de perto e tem sido muito produtivo o trabalho do grupo, até com aquele acompanhamento mensal, ainda que a gente faça aqui uma análise de uma prestação trimestral, mas é feito um acompanhamento mensal em que é uma oportunidade que dá-se o feedback do desempenho indicado em uma das empresas, eu acho que potencializa também a reunião conjunta porque umas ações que têm surtido bons resultados de uma empresa acabam sendo de alguma maneira compartilhadas com outras que isso potencializa a melhoria do desempenho das empresas. Mas como ficou claro aqui no relatório, eu acho que o item 46 do voto do diretor Jurosa, ele fez uma síntese de empresa por empresa e eu diria que exceto a Eletrobras distribuidora Piauí, que essa tem um desempenho melhor, todas as demais por uma ou mais razões estão sendo advertidas, ou seja, estão recebendo um cartão amarelo em função do desempenho que não está compatível com o que se espera e veja que grande parte delas é por ter uma qualidade de informação ruim, que é uma coisa que em tese mais fácil de resolver, mas se a qualidade da informação não é boa, pode ficar prejudicada, claro, a análise do conteúdo. Então, eu acho que é importante que as empresas, a Eletrobras e o próprio Ministério, que acompanha também o processo, preste atenção, vamos dizer assim, em cada um desses casos para que haja uma melhoria do desempenho, até porque um segundo nível, digamos assim, de sanção poderia ser a suspensão do fluxo de recursos da EGR e aí é uma situação ruim para exatamente porque isso não colabora com a continuidade da prestação de serviços, mas tem uma disciplina com relação a isso, ela não atender essa condição do plano lá que ela se comprometeu, essa é a decisão que cabe tomar. Eu acho que aqui cabe enfatizar a situação da CEIA que realmente tem, apesar de todo o esforço lá dos administradores, mas tem tido um desempenho, especialmente a questão do nível de inadimplência insustentável, está em 475 milhões de reais de inadimplência introsetorial, isso, claro que depende um pouco lá de uma liberação de recursos por parte do financiamento que o governo do Estado tem junto à Caixa Econômica Federal, que ainda não se conseguiu liberar, que vai ajudar bastante, mas se realmente olhar o rol das inadimplências da empresa com relação à energia elétrica, ela deve todos os, praticamente todos os credores dela, todos os fornecedores dela, então, situação que realmente precisa ser revestida. Meu, eu acho que é importante, isso daqui demonstra essas advertências, qualidade de informação, a gestão da empresa, você nota que é um problema de gestão dos seus administradores, porque não é nada tão complicado que nós estamos pedindo, é pedindo informação, então, é o básico, eu acho que isso a gente tem colocado sempre que essas empresas carecem de uma gestão mais aprimorada. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, então, proclamo que a diretora decidiu por 1. Advertir a CEIA quanto à qualidade da informação prestada à NEL, ao montante de dívida intrasetorial registrado e ao indicador de perdas realizado. também advertir a eletrobrase distribuidora Acre quanto à qualidade da informação prestada à NEL. Também advertir a ED Alagoas quanto à qualidade das informações prestadas à NEL. Advertir a eletrobrase distribuidora Amazonas quanto à qualidade das informações prestadas à NEL, relatório trimestral, no caso do BVP, e aos indicadores de perdas, PMSO, e o PMSO sem provisões realizadas. Também advertir a eletrobrase distribuidora Rondônia quanto à qualidade das informações prestadas à NEL, ao montante de dívidas intrasetorial registrado, aos indicadores de perdas, continuidade do PMSO com provisões realizadas, bem como a descumprimento do cronograma de pagamento de idenizações referente à incorporação de redes particulares, que é um caso crônico lá de Rondônia, advertir a ED Roraima quanto à qualidade das informações prestadas à NEL, ao montante de dívidas intrasetorais registrado, e ao elevado valor do PMSO sem provisões. negar pedido de alteração dos limites de perdas para a ED Rondônia e, por último, declarar desnecessário o acompanhamento do plano de prestação temporária específico para atendimento ao interior do estado de Roraima, uma vez que não há indicadores fidedignos para seu acompanhamento. Próximo item. Item de número 10, processo 48500, 001639, 2017, dígito 54. Requerimento administrativo interposto pela Transmissora Subbrasileira de Energia S.A., TSBE, com vistas ao reconhecimento e ao ressarcimento dos gastos financeiros adicionais para antecipação da operação da linha de transmissão Salto Santiago e TAC2, com 525 KV. Relator, diretor, André Pepitoni da Nóbrega. Esse processo, como bem anunciou o secretário-geral, trata-se de um transmissor que antecipou o empreendimento lá no estado do Rio Grande do Sul e, pelo fato de ter antecipado a construção da linha de transmissão e ela ter utilidade para o sistema, recebeu a RAP antecipada. Entretanto, o empreendedor entende que, para antecipar o empreendimento, ele incorreu em custos adicionais que gostaria que fosse revisto na RAP. É quase um pedido, é similar a um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. O agente me procurou ao longo da semana, eu não consegui recebê-lo. Entretanto, desde segunda-feira passada, acenei que poderia apresentar seus argumentos aqui em sustentação oral durante a deliberação. Entretanto, o secretário-geral também me informou que os advogados tiveram problema no voo e não conseguiram se fazer presente na sessão. Então, diante disso, eu vou retirar o processo de pauta e vou colocá-lo no bloco da próxima pauta que vai ser divulgado na quinta-feira e facultar ao agente, caso se entenda, a oportunidade de, na terça-feira, realizar a sua sustentação oral. Então, retirado o processo de pauta, esse era o último item, não é isso? E tem uma retificação, parece, no horário da sessão presencial da audiência que será feita pelo doutor Reino. Exatamente. É o item 6, cuja, no período de audiência pública, se dará de 6 de julho a 4 de agosto de 2017, portanto, conduzimos para 30 dias. E a sessão presencial que está prevista para o dia 10 de agosto, inicialmente, o horário era tarde, nós vamos fazer uma modificação para que o período seja de 9 às 13 horas, ou seja, pela manhã, no mesmo local. É só, se está reclamando, na verdade, é o item 4, não 6, tem 4, que é aquela audiência que nós deliberamos aqui pela abertura, então, fica feita a retificação do horário da sessão presencial, que passa a ser de 9 às 13 horas, no mesmo local. No mesmo local, exatamente. No dia 20 de junho, o mesmo dia que nós já tínhamos definido, não alterou o dia, só alterou o horário, passando para o período da manhã. Então, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 24ª reunião público-ordinada da diretoria. Bom almoço a todos. da�� busy, do voloço a todos. Obrigado.